Acontece neste final de semana o Festival dos 50 metros, uma competição que envolve todas as modalidades da natação. É uma competição diferente, é uma competição importante, principalmente para mim, que é a minha especialidade de 50 metros e eu vou dar o meu melhor lá. O torneio vai acontecer na ABB. Para Vinícius Gabriel, a competição tem um tom diferente. Muito interessante esse tipo de competição de 50 metros, eu ainda não tinha participado e vou dar o meu melhor nessa competição. É a primeira vez e vou tentar fazer uma boa competição. O nadador Piauí se aproveita para se preparar para os Jogos Escolares Brasileiros, que vai acontecer em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 6, 7 e 8 de novembro. Com certeza vai servir como preparatório para os jogos que vai acontecer na próxima semana, que é o JEBS. É um campeonato importante, que é os Jogos Escolares Brasileiros, que eu já tive bons resultados anteriormente e agora vou tentar continuar tendo esses bons resultados. Vinícius Gabriel destacou que os Jogos Escolares Brasileiros servirá de termômetro para o Campeonato Brasileiro em São Paulo. Outro campeonato muito importante, que é para finalizar o ano, tenho que terminar o ano com chave de ouro e tenho que nadar muito bem lá. Dá para dizer assim, o ano foi positivo? Até agora foi, agora é só terminar finalizando bem.